Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você chegar no nível 1000 em 1 segundo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns bugs, glitz e falhas no Fortnite Battle Royale. Eu praticamente conheço todos os bugs e falhas do capítulo 2 da temporada 2. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como vocês podem estar fazendo eles. E lembrando que esses glitz que vão aparecer no vídeo são apenas como forma de denúncia. Se por um acaso você fizer esse bug durante a partida e for banido, o GGL estar aqui não se responsabiliza. Então se você quiser fazer um modo laboratório com seus amigos e ir praticar esses bugs, para apenas se divertir e explorar melhor o mapa, eu confesso para vocês que vale muito a pena. Bom, mas antes desse vídeo começar, quero lembrar a todos que estão presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de main, tudo o que você precisa fazer é ir nos comentários e deixar o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente. Eu estou enviando diversos itens das lendas Deadpool absolutamente de graça para os inscritos do canal. E além das lendas Deadpool, eu estou enviando skins do Travis Scott. Então se você puder ir na loja de itens e me apoiar com a tag GG Alistar, underline YT, eu vou poder te adicionar e te enviar um presente de graça. E deixar várias vezes aí nos comentários o seu nick da Epic, plataforma que você joga e hashtag presente. Eu vou adicionar geral que comentar o seu nick da Epic, plataforma e hashtag presente aí nos comentários. E lembrando que a tag de apoiador inspira a cada 14 dias, então vai lá na loja de itens e certifique-se que você está me apoiando. E lembrando que a tag GG Alistar, underline YT, é a tag de apoiador que realmente de verdade dá presente para os inscritos. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então rapaziada, primeiro glitch, para vocês fazerem ele, a gente vai precisar cair lá na ilha do tubarão e estar conseguindo pegar um barco para a gente fazer esse bug. Após você conseguir um barco, peça para um amigo seu que esteja te auxiliando a construir uma escada ou você mesmo pode estar construindo uma escada. E lembrando, faça uma escada exatamente no local onde eu estou fazendo. Após vocês quebrarem o coqueiro e limparem um pouquinho a área, subam essa rampa com o barco. Após vocês subirem a rampa, deixe o barco exatamente na entrada da prisão. Após fazer isso, você vai ter que quebrar esse chão que eu estou quebrando, entrar dentro do buraco com o barco. Após você entrar no buraco com o barco, quebre esse segundo chão que fica ali embaixo. Após vocês fazerem isso, entre dentro do barco e fique se mexendo. Uma hora ou outra, o jogo de vocês vai bugar e vocês vão entrar para dentro do chão. Lembrando que eu não recomendo que vocês façam esse bug durante partidas. Principalmente partidas competitivas, porque você pode receber um banimento permanente na sua conta. Esse bug seria muito legal se vocês pudessem utilizar eles no modo criativo e no modo parquinho. Então se tiver algum funcionário da Epic Games assistindo esse vídeo, por favor, remova esse bug. E lembrando que às vezes esse bug pode dar errado e você pode ser eliminado instantaneamente. E talvez acabe bugando ainda mais e você pode cair na água. Exatamente. E ficar 100% embaixo da ilha. Segundo bug. O segundo bug é que vocês tem que ficar exatamente nessa localização que eu me encontro exatamente na boca do tubarão. Marque essa parede, mano. Marque essa parede para você não se perder durante o trajeto até esse local. Vocês vão ter que marcar e vão ter que seguir a marcação. Chegando nessa marcação, quebrem esse chão. E depois que vocês quebrarem esse chão, vocês vão ver que vai ter mais um chão embaixo. Quebrem o segundo chão. E pronto. Após vocês quebrarem esse segundo chão, as pessoas que ficam lá embaixo. Elas não conseguem te enxergar. E você consegue enxergar elas e você pode matar elas. Isso é um bug que dá muita vantagem no jogo. Por isso, eu não recomendo que vocês façam. E se vocês pisarem ali, vocês não vão cair lá pra baixo. E as pessoas que ficarem embaixo atirando em você, não vai te dar dano. Praticamente, você fica imortal. Então, eu não recomendo que vocês façam esse bug. E porque ele dá muita vantagem. E sim, você pode acabar recebendo um bug. Terceiro glitch. Para fazer esse terceiro glitch, rapaziada, vocês vão precisar ir exatamente nessa localização que eu me encontro. No Pantano Gloop. Bem perto dessa árvore. E vocês vão precisar ter bastante ferro. E ir exatamente nessa árvore. Chegando nessa localização da árvore, vocês construam uma parede. Editem ela numa forma triangular. Coloquem um chão de metal. E edite o chão de metal. Após vocês fazerem isso, volte para o estado normal do chão. E chegue exatamente nesse cantinho. E vocês vão afundar para dentro da terra. Esse é um bom glitch para vocês se esconderem dos seus inimigos. Caso você esteja fazendo uma brincadeira de esconde-esconde. Com seus amigos, numa partida do modo laboratório. E além daquela árvore, vocês podem fazer esse bug em diversas outras árvores ali do bosque. Então procurem uma árvore da hora que vocês queiram se camuflar. E façam esse bug para vocês se esconderem nos seus amigos. Glitch 4. Esse próximo glitch, rapaziada, é um glitch visual que vocês podem fazer com a sua pump. E esse glitch é muito da hora porque muitos gringos do grupo FaZe Clan utilizam para fazer trickshot. E caso vocês não saibam o que é trickshot, trickshot é basicamente isso. E para vocês fazerem esse bug, vocês apenas tem que dar o tiro e ficar clicando bem rápido no botão de recarregar. No meu caso, eu tenho que ficar apertando bem rápido a letra R do meu teclado. Mas se você for do console, aperta várias vezes no botão de recarregar sua arma após você dar o tiro. E lembrando que esse bug só funciona com as 12 shotguns de qualquer raridade. Porém tem que ser a pump. E esse bug é um bug que não dá banimento. Então você pode fazer ele sim durante as partidas e também durante as plays personalizadas. Qualquer local você pode fazer ele. Glitch 5. Esse próximo glitch rapaziada também é um glitch para você usar durante os seus trickshots caso você goste de fazer trickshots. E também você pode fazer esse bug caso você também não goste de trickshots. Que é um bug muito legal para você impressionar os seus amigos. E para fazer esse bug vocês vão precisar de uma fenda de bolso e o grappler. Após vocês conseguirem esses dois itens, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que usar a fenda, puxar o grappler, dar o tiro com o grappler, puxar bem rápido a picareta e dar uma picaretada. E vocês vão ficar com a picareta bugada na sua mão. Exatamente rapaziada, vocês vão ficar segurando a picareta por um bom tempo. E logo após vocês fazerem isso, você vai dar uma picaretada automaticamente. E esse bug é um bug muito legal para vocês impressionar os amigos de vocês. E também para vocês fazerem durante trickshots. Eu gostei pra caramba desse bug. E se vocês também gostaram, deixem nos comentários. E bom rapaziada, antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Rapaziada, se você está assistindo o vídeo até aqui, eu garanto que você está gostando. Então por favor, deixa o like nesse vídeo. E bora tentar pegar 10 mil likes. Então deixa o likeão aí e me ajude. Eu estou com 23k de V-Bucks rapaziada. E eu estou dando de graça para os inscritos lá do meu canal secundário também rapaziada. Então se você ainda não está inscrito lá no meu canal secundário galera. Se inscreva, o link está aí na descrição. O nome do meu canal secundário é GG Alistar 2. E também me siga lá no meu Instagram rapaziada. Recentemente pegamos 10 mil seguidores por lá. E eu estou postando conteúdo direto por lá. E estou adicionando as pessoas que estão me enviando lá. O nick e plataforma no direct. E também nos comentários das minhas últimas postagens. Então se você não me segue por lá velho, me segue. O link de tudo está aí na descrição. E vamos continuar com o vídeo. Sexto glitch. Fazer o sexto glitch é muito simples. A gente vai precisar apenas de uma plataforma de amortecimento. Quando vocês encontrarem uma plataforma de amortecimento. Vocês cheguem perto do rio. Em um local onde vocês podem encontrar esses peixes. Lembrando, tem que ser em um local onde sempre tem esses peixes acumulados. Onde vocês podem ver que tem várias bolhas. Quando você encontrar os peixes na água. Arremesse a plataforma. E vocês vão ver que vai surgir todo o loot. Que estava ali dentro das bolhas. Vocês podem ver que surgiram vários loots, mano. Isso porque a plataforma de lançamento acabou eliminando todos os peixes. E eles ficaram aqui de loot pra gente. E vocês podem ver que todo o loot dos peixes foi dropado aqui pra nós. E esse é um glitch muito legal pra vocês fazerem. Caso vocês não tenham nenhum arpão ou nenhuma vara de pesca. Vamos lá então, rapaziada. Mais uma partida aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês o bug que eu descobri que literalmente quebra o Fortnite. Sério, mano. Dá muito XP, cara. Sério mesmo. Um bug de XP infinito. Que eu mesmo descobri que dá muito XP. E esse bug é um daqueles bugs que eu já mostrei aqui no canal. Inclusive, se você não viu os vídeos anteriores de bugs. Clica nesse desenho que está aparecendo aí no canto da tela e assista. Sério mesmo, rapaziada. Esse bug dá muito XP. E vocês podem fazer esse bug que não dá banimento. Sério, eu consegui fazer em uma partida normal. E eu consegui quase 10 mil de XP com apenas um bot. Imagina então se vocês eliminar vários bots, cara. Vocês vão conseguir muito mais XP ainda. Seguinte, rapaziada. O que vocês vão precisar fazer, mano? Vocês vão cair aqui na gruta. Vão eliminar todos os bots aqui da redondeza. E vocês vão pegar cada bot e vão encostando em cada porta. Sério, manos, abram aí essas três portas seguidas que vocês vão conseguir muito XP. Vocês conseguem abrir essas três portas em torno aí de cinco vezes com cada bot. Se vocês fizerem isso pelo menos umas 15 vezes, vocês garantem quase 20 mil de XP por partida apenas fazendo isso. Então eliminem os bots, abram essas três portas da gruta que vocês vão conseguir muito XP. E bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Se torna um membro aqui do nosso canal que vai me ajudar demais. Um abraço a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e até a próxima. Fui!